Nós temos cruzado os dados de centros de entes de pesquisa, com dados estatísticos das redes, com dados que as provedoras e as prestadoras de serviços nos passam, e eles convergem sempre para o mesmo número. Nós temos uma curiosidade que chega a 5% dos últimos seis anos, quase sempre para baixo, quase sempre o número real supera a nossa expectativa em não mais do que 5%. Então são números agressivos, mas por incrível que pareça, são comprovadamente, recorridamente, esses números que acontecem, e quando acontecem diferenças, são sempre para cima. É um estudo extremamente acurado, como eu tinha colocado, mas esse ano nós vamos ter um tipo de estudo um pouquinho diferente. Nós olhamos o Vienaie, que ele estuda o tráfego e as tendências de uso e as aplicações, e também temos um novo estudo que passa a integrar o Vienaie, que é a questão de adoção de serviços. Então, integrado ao tipo de tráfego, quais são os serviços que estão sendo mais demandados, quais que estão crescendo mais rápidos e quais que são mais populares nas redes móveis, nas redes domésticas e nas redes de negócios. O que era do Zettabyte? A moça do vídeo deu boas-vindas a todos, mas é exatamente isso. O que é a era do Zettabyte? É quando nós vamos ter um tráfego global que ultrapassa 10 elevado a 21 bits, ou um trilhão, desculpa, um trilhão de gigabytes. É uma quantidade de dados descomunal um pouco fora da nossa medida de contagem usual. Em 2015, nós vamos estar chegando bem perto desse número, nós vamos estar em 96, 966 exabytes, e vamos cruzar a linha em 2016. Obviamente, alguém já deve estar discutindo que em algum momento a gente vai passar do exabyte, nós vamos para o Iottabyte, que são mil exabytes. Então, se Deus quiser, vai demorar um pouquinho, mas não acho que vai demorar tanto, porque nós tivemos essa mesma dúvida quando nós falávamos do petabyte, se chegaríamos no exabyte, chegamos no exabyte, e está ficando para trás. Zettabyte agora, bem-vindos, e o Iottabyte no futuro próximo. Como é que essa era chegou? Um crescimento do tráfego global, e agora entre 2011, comprovado, e o que é esperado em 2016, de quatro vezes. Vocês podem ver o tráfego mensal, a progressão do tráfego mensal de 31 exabytes por mês, que foi o que fechamos ano passado. Esse ano, vamos ter a média de 44 exabytes por mês, até o ponto onde a gente vai chegar em 2016 com 110 exabytes por mês. Traduzindo isso para o Brasil, o nosso crescimento é duas vezes maior que o crescimento médio global. Enquanto nesse período o tráfego global vai crescer quatro vezes, aqui no Brasil o nosso tráfego vai crescer oito vezes. De um tráfego mensal de 420 petabytes em 2011, para um tráfego de 3,5 exabytes em 2016. É um crescimento acumulado constante de aproximadamente 29% ao ano. E por que nós temos esse crescimento explosivo de dados? Nós temos alguns motivadores globais que fazem efeito também aqui no Brasil, são os mesmos motivadores. Primeiro nós vamos ter mais dispositivos. Em 2016 nós vamos ter 19 bilhões de dispositivos. Isso vai dar aproximadamente dois dispositivos e meio por pessoa no planeta. A população esperada para 2016 é que o planeta tenha aproximadamente 7,5 bilhões de habitantes. Uma banda larga, quatro vezes mais rápida globalmente, o que obviamente leva a uma experiência melhor do usuário, um maior número de serviços e obviamente acaba aumentando o tráfego como um todo. um maior número de usuários, 3,4 bilhões de usuários. Isso vai equivaler a quase 45% da população global. E um conteúdo muito mais rico. Eu vou, nós vamos discorrer sobre isso durante o estudo, mas a mudança de perfil do usuário está mudando a aplicação que ele usa mais, o tipo, o vídeo está crescendo de maneira explosiva na rede. Principalmente, a cara que o vídeo que está sendo consumido está mudando de maneira radical. E isso vai impactar diretamente nesse grande crescimento das redes.